Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Fernanda aqui da Tutubinha Amigurumi e hoje eu vou fazer essa capinha com vocês, essas flores aqui eu coloquei só para enfeitar, tá? Mas eu vou ensinar só essa capinha que eu já ensinei há uns 4 anos atrás aqui e foi sucesso no meu canal, muita gente viu aqui, chegou até aqui através de uma capinha de celular que eu fiz e estou trazendo novamente para vocês. Na época eu não sei qual foi o modelo do celular que eu fiz e hoje eu estou fazendo um da Xiaomi Note 8. Vou fazer aqui com vocês, aqui ó, 8 Pro, tá? Da Xiaomi. Eu estarei fazendo essa capinha, essa capinha você pode tirar, mas também se você não quiser tirar, quer deixar fixo, você pode estar utilizando uma cola de silicone, passar e colar. Agora, claro que você não vai fazer com a capa original, né? Essa daqui é a original e eu não vou fazer com ela. Mas você pode estar comprando outras capinhas, aquelas transparentes e dá para comercializar, vai ficar bem bonito aí. Então vamos lá seguir o passo a passo. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar essas dicas, tá? Vamos lá para o vídeo. Então, para fazer essa capinha, eu estarei usando o fio Amigurumi e a agulha 2,5. Estarei fazendo aqui 17 correntes. E aí, se a sua capinha não for igual a minha, que a minha é a capa de um Note 8 da Xiaomi, ó, você vai fazer assim, ó, pega a sua capinha aí, qualquer celular que você tiver, vai medindo para que não passe nas laterais e a rigue aqui, mas que fique certinho, tá? Porque mesmo se ele ficar um pouquinho encurtado, depois a gente dá um jeito de crescer ele e também esse fio estica, ok? Então, vou pegar aqui, ó, vou voltar na segunda corrente já fazendo pontos baixos. Já fiz. Agora, para subir, eu vou fazer 23 carreiras. Para virar a carreira, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar e já aqui no pezinho do ponto, eu vou colocar um ponto baixo e seguir fazendo. E aí, você vai subir 23 correntes, no caso, 23 carreiras. No caso, vai dar um total de 24 carreiras. Que vai dar o espaço certinho daqui. E aí, você vai medindo na sua capinha. Se for menor, você faz menos carreiras, certo? Então, vou terminar o meu e já volto. Já terminei aqui, ó, olha como ficou. Agora, eu vou começar daqui, porque temos que deixar esse espaçamento aqui, certo? Primeiro, essa parte aqui. Aí, nós vamos fazer um ponto, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos, certo? Aí, como a gente vai fazer. Vou colocar uma correntinha, vou virar e fazer os seis pontos. Um ponto. Seis pontos. Vou subir uma correntinha, vou virar e vou fazer mais seis pontos. E assim, nós vamos fazer até subir essa... Dar o tamanho certinho, tá? Daqui, ó. Então, eu vou subir aqui, pra dar o tamanho certinho, até terminar essa última abertura. Ok? Eu vou fazer aqui e volto com você. Caso o seu celular seja igual ao meu, faça igual ao meu. Caso não seja, você vai seguindo carreiras de ida e volta. E deixar, deixando sempre o espaço que tem as aberturas livre. Eu vou terminar o meu e volto pra dizer a quantidade de carreiras e de voltas que eu fiz. Ok? Aqui, eu já terminei, ó. E ficou assim, essa parte. Fiz doze carreiras. Certo? Carreiras de ida e volta. Doze carreiras pra atingir essa altura. Aqui, eu vou ter que cortar. Vou começar a crochetar do outro lado. Vou fazer uma laçada. E aqui, você vai livrar essa parte, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque nós vamos fazer aqui e vamos subir. Vamos deixar essa partezinha aqui livre também. Tá? Então, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Melhor, livrar seis. E fazer os quatro que restaram. Vou começar por aqui, pela parte que eu vou deixar virada pra dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no quarto ponto... No caso, no sétimo, né? O quarto, se for contar daqui pra cá. Vou deixar assim, só com a corrente. E observe que eu vim escondendo o fio. Ó. E aqui, eu vou subir as doze carreiras. E ficou assim, ó. Essa outra parte. Olha como ficou. Aqui, eu só fiz seis pontos. Pra combinar com os seis pontos que estão aqui, eu fiz seis correntes. E eu vou prender aqui. E eu vou prender aqui. Aqui, eu vou fazer só uma correntinha. Porque eu vou cortar. Fiz uma laçada. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou começar por aqui. Já pra gente fazer pontos nessas correntinhas também. E vou trabalhando um ponto... Para cada ponto de base. Quatro pontos. E aqui, eu vou escondendo os fios, tá? Os fios que eu já tô escondendo a maior parte. Eu venho e corto. E aqui, eu fiz seis correntes. Vou fazer seis pontos. E aqui, eu fiz seis correntes. Só vou esconder esses fios também. Sempre vai medindo. Agora, eu vou começar a fazer as laterais. Aqui, ó. Pra virar, eu vou fazer outro ponto dentro do mesmo ponto que eu fiz. Do último ponto que eu fiz. Ó. É um aumento, tá? E aqui, eu vou colocando um ponto. Dentro de cada vãozinho desse aqui, ó. Eu vou colocando um ponto. Vou cortar esse fio. Ó. E aí E aqui, eu vou fazer até embaixo. Olha, cheguei aqui no fim desse primeiro lado. E ela vai ficando assim, ó. Ela vai dando uma curvada. Aqui na ponta, eu coloquei o aumento também. Certo? Do jeito que eu coloquei aqui no início. Dois pontinhos juntos. Eu coloquei aqui pra gente virar também. Então, aqui, eu vou continuar com os meus pontos. Até chegar aqui e a gente fazer o aumento também. Vamos continuar aqui e quando chegar aqui no final, eu volto com você. Certo? Já terminei. Coloquei dois pontinhos aqui. E vou crochetar mais esses pontos aqui. E vou crochetar mais esses pontos aqui. E aqui, eu vou fazer normalmente. Só vamos mudar quando chegar nessa parte, que é a parte da abertura. Aqui, eu vou fazer dois pontos. E vou fazer onze correntes. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aqui... Eu coloco um ponto. Outro ponto. E aí, vou continuar fazendo os pontos. Até chegar lá em cima novamente. Certo? Ó. Pronto. Agora, vamos fazer duas voltas só de pontos sobre pontos. Eu iria fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa parte. Mas, como eu não uso o fone de ouvido, então, eu vou deixar assim mesmo, tá? Só vou cobrir mesmo sem alteração nenhuma. E aqui, nós vamos fazer um ponto para cada correntinha dessa, certo? Você vai fazendo normalmente, ponto sobre ponto. E quando chegar aqui, você vai fazer um ponto para cada correntinha. E segue fazendo normal. Tá ok? Eu vou fazer o meu e volto com você. Pronto. Ó. Aqui, eu terminei as duas voltas. E também, já fiz ponto baixíssimo. Pra fazer os pontos baixíssimo, pra contornar toda a volta, é só a gente introduzir a agulha, já puxar e colocar essa agulha aqui, ó. É bem simples. E eu fiz por toda a volta. Aqui, eu já cortei o fio. E vou terminar fazendo o acabamento aqui. E vou terminar fazendo o acabamento aqui. E aí, eu já fiz por toda a volta. E eu fiz por todas as duas vezes. E aí, eu já fiz verses. E aí, eu já fiz... E ficou assim, ó. Se você quiser utilizar cola, você pode estar utilizando a cola de silicone pra colar essa capinha, tá? A minha capinha, como é a original, eu não vou colar nela, né? Mas você pode estar comprando aquelas capinhas mais simplesinhas. Você pode estar comprando, colocando essa cobertura de crochê e comercializando. Que fica, né, bem viável também pra você comercializar. Essa capinha já foi sucesso aqui há quatro anos atrás no meu canal, quando eu fiz a primeira vez. E trouxe novamente pra quem ainda não viu o vídeo, tá? Se você quiser decorar, você pode fazer florzinhas, olha. Pegar, colocar as flores pra fazer uma decoração. Vai ficar bem legal. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Beijos e até mais.